Amor perfeito Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se ouvia, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Amor perfeito existe entre nós dois Para que depois fosse tudo se acabar Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se ouvia, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo